Como é tão bom estarmos novamente juntos para o nosso Profetizando a Vida de hoje. Mais uma vez, Deus, o nosso Pai, nos oferece a bênção e o privilégio de estarmos juntos. Eu confesso que muitas vezes eu gostaria de sair bem pertinho de você, olhando nos seus olhos, com a vida aberta, falando ao seu coração. Mas eu sei que através da TV eu posso fazer isso com milhares e milhares de pessoas, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Esse é um tempo tão maravilhoso que pela tecnologia podemos chegar nos lugares mais diversos, chegando até onde você está, para plantar essa semente viva, a Palavra de Deus, no seu coração. Cada dia, para mim, é uma expectativa. Muitas vezes eu faço planos assim, hoje vai ser assim, 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 mas a minha agenda muda tão rapidamente. Quantas vezes eu faço tantos propósitos para aquele dia, mas o Senhor Deus tem outros propósitos, aí muda tudo. Mas é tão bonito ver Deus guiar a nossa vida. O Salmo 90 é um Salmo que fala exatamente sobre Deus nos guiar, nos orientar, apontar caminhos, mostrar sua vontade. Todo o Salmo 90 é uma oração de Moisés. E Moisés foi um homem que aprendeu a ser guiado por Deus. Sabe, por isso que a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Não tem coisa melhor na vida do que ser guiado por Deus. Tem uma paz, tem uma convicção, tem uma tranquilidade. E outras vezes, tem uma força, uma garra para que você viva aquele dia com tal galhardia que chegue no final vitorioso. Mas no Salmo 90, no versículo 16, nessa oração de Moisés, ele faz um clamor. Ele suplica, ele clama, ele clama dizendo assim, O que ele quer dizer aqui? Basicamente, ele separa os seres humanos em duas categorias. Existem os servos e existem os filhos. O servo é aquele que não é filho. O servo é aquele que apenas faz as coisas. Mas o filho é aquele que tem o DNA do pai. O filho é aquele que tem essa comunhão com o pai. O servo não tem o DNA do pai. Por isso que o servo, aqui diz assim o texto, Apareça as tuas obras aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. A única coisa que os servos veem são as obras, as obras de Deus. Há uma diferença tremenda entre alguém ser simplesmente um servo e o outro ser um filho. Porque o servo, ele percebe apenas as obras. O filho vê a glória. Qual que é a diferença? Basicamente, pode parecer que não seja nada tão diferente. Mas é uma diferença radical, tão profunda, tão forte. Os servos têm os olhos abertos apenas para ver as obras. Só veem os milagres, só veem os sinais, só veem as maravilhas. Tudo isso é lindo. Os servos têm a preocupação, veem-lhes muitas vezes, com obra. Obra é aquilo que eu toco, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso carregar. É o meu esforço, ele vê as obras do Senhor. Mas agora os filhos veem a glória. Veem a glória de Deus. O que significa isso? Quando ele pensou um filho de Deus, em tudo ele vê a glória de Deus. Se ele vê uma flor, ele não vê apenas uma obra, ele vê a glória de Deus ali. Se ele vê uma montanha, ele não vê apenas aquela montanha, ele vê a glória de Deus naquela montanha. Se ele olha para os céus, ele não vê simplesmente as estrelas. Ele vê o quê? A glória de Deus nas estrelas. Sabe, quando uma pessoa se transforma em um filho de Deus, ele passa a ver a vida de uma perspectiva totalmente diferente. Ele tem uma cosmovisão diferente. Ele vê o mundo com lentes diferentes. Alguns veem apenas as obras, só as obras. Mas o outro consegue ver a glória que ele dá naquelas obras. A grande diferença é essa. Existem pessoas que passam a vida inteira vendo apenas as obras. Tem as obras de Deus, se alegram com as obras de Deus. Mas quando? Quando o coração dele está encharcado de amor a Jesus. Quando ele passou pelo novo nascimento e passou a experimentar essa metamorfose profunda, passou a ser filho de Deus, aí ele começa a ver a glória de Deus. O que significa isso? Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, Diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no Senhor. Ou seja, nem todos nós nascemos como filhos de Deus. Todos nós nascemos como servos, como criaturas de Deus. Mas há um momento, há um momento quando tomamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Há um momento quando reconhecemos que somos pecadores e nos entregamos a Jesus. Esse momento nos transforma, nos muda, nós nos convertemos e passamos a ser filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que nasceu de novo. Aí ele consegue ver a vida por essa perspectiva. A perspectiva de ver a vida marcada pela glória de Deus. Ele começa a ver em tudo a mão de Deus. Muitas vezes, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os nossos pensamentos nem sempre são os pensamentos do Senhor. Algumas vezes podemos entrar com a camisa até de murmuração por não compreendermos os caminhos do Senhor. Mas quando você tem essa convicção de ser um filho de Deus, você começa a ver a glória de Deus. Não apenas no macro, mas naquelas coisinhas pequenininhas. Você começa a perceber que não há espaço para você murmurar. Não existe espaço a não ser de você glorificar, de você honrar, de você magnificar aquele que é digno de toda glória, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de todo louvor, aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida. Jesus Cristo, ele não é uma ideia. Jesus Cristo não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. Deus que está vivo. Deus que está aí, pertinho de você agora. E se você abrir o seu coração e convidar para entrar, Ele vai entrar. E você vai começar a ver a vida por essa perspectiva diferente, vendo-a como um filho de Deus. Aí você vai ver apenas a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. E você vai sendo transformado. A Bíblia diz, de glória em glória, a imagem do Senhor aqui na Terra. É o glorioso, mano. Se você quer conhecer mais sobre essas verdades, liga para nós. Nosso telefone está aí. 3429-9550. Às 24 horas, qualquer dia, qualquer horário, você pode ligar. 3429-9550. E amanhã, se lhe permitir, eu quero continuar a profetizar a vida por seu coração, nesse mesmo horário, que a graça de Jesus Cristo cada vez possa ser mais e mais abundante sobre você, para que a glória de Deus sempre seja refletida no seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém. E amanhã, se lhe permitir, eu quero continuar a profetizar a vida por seu coração. E amanhã, se lhe permitir, 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 E amanhã, se lhe permitir,